É o Batata Mané Boa noite pra geral, está aí a semana maluca, mais um dia aqui no Pancadão da Trans E o coro vai comer e hoje, rapaz, tem uma galera boa e o time tá forte Hoje tá daquele jeitinho, hoje os Havaianos aqui no Pancadão da Trans Temos também MC Biel Que isso! Vamos dar um boa noite pra turma aí, boa noite rapaziada, tudo beleza aí? Boa noite rapaziada, tamo junto! Yuri, Diogui, tamo junto rapaziada É um prazer estar com vocês MC Biel, tamo junto Tamo junto daquele jeito, pô, daquele jeito MC, Biel, Diogui, DJ Biel, Batata, tudo nossa! Laerte! Todas as novinhas que aguenta, assim ó, assim ó Açúcar o caramba, mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Rebola, empina pro Biel e arrebenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Assim que eu nasci, mamãe me passou açúcar E já disse pra mim, vai chover mulher na sua Ó, vem se toma juízo, vou falar pra tu agora Antes dos meus cinquenta, eu não quero ser sogra Mas agora já tá grande, já tá criando juízo Vou te passar pimenta e você toma a frente disso E aí, o negócio ficou sério, hein? Porque pimenta é agido, açúcar é aquele negócio melado Deixa eu ter Açúcar o caramba, mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Rebola, empina pros Havaianos e arrebenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Sucesso, mulher Pega a Ed, você é MCBL na Transcontinental O Laércio tá dançando aqui, mano Ô Laércio, tá rebolado, hein? Tá rebolado, hein? Eu percebi já que os caras querem vir pegar pra Cristo Vamos fazer o seguinte Soldado no quartel quer trabalhar Então vamos pôr mais um som dos Havaianos Porque aqui a parada é ao vivo, certo? Amel, vou fazer ao vivo com Batalha Que isso Que isso, cara? Só relíquia Quem sabe manda aí, hein? Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui O Viel que te seduz, né? Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui E o Laércio, é o Laércio que te seduz, ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Esse é o DJ Matato Um DJ Ketit Quem lembra vem comigo assim ó Oi traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance Oi traição é traição Romance Amor é amor e um lance Olha a sequência do PENS Pra todas O PENS Que é isso aí Um pente é 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 um pente Um pente é um pente é um pente Já que tá gravando, olha só Preste atenção Vai pro YouTube Tô do lado o Joguinho Do Laerte, mano e Yuri tá aqui Tem um DJ Batata, esse cara que passa mal Abraço o mano Biel E o meu parceiro Mingau A chapa aqui tá quente Olha que loucura Aqui é tudo ao vivo, aqui é semana maluca Sim! Abecedário da alegria Abecedário da alegria Abecedário da alegria Vou te envolver todo dia Abecedário da alegria Abecedário da alegria Abecedário da... O Biel sai o Biel A, aquece a perna B Só a chechada C Quero carinho D Devagarinho Eu tô gostando F Faço minha lua G Gamei gostoso H Havaiano louco Fala Nani vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim E hoje você não esquiva Hoje vem pra nossa festa Hoje eu tô querendo me pegar de novo Hoje ninguém não me encanta Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo me pegar de novo Hoje ele gosta Hoje eu tô fazendo Hoje eu tô電 na me magic Hoje eu tô mal até hoje Porque eu tô tendo me pegar de novo Hoje é isso que see Hoje eu tô tendo me pegar de novo Hoje eu tô tendo me pegar de novo Coloca a peça acontece umas coisas que o Yuri acabou de dar um abraço nele ali que ele ficou todo o batata falou que eu tô velho, agora o Miau falou que eu... ah meu Deus esse jeito, o bicho pega e ninguém vê, que que é isso? a sorte da galera que o rádio não tem imagem é, a sorte do batata mas só, deixa eu te falar uma coisa meu amigo só, que vocês não estão entendendo que a gente tá filmando então dá no mesmo, só olhar lá no meu canal do youtube a palhaçada que você fez aqui, levantar camisinha vocês vão ver o abraço que o Yuri está derretido mostrando a cueca, essa viadagem que você fez aqui você tá pensando o que Biel, ficar mostrando a cueca, esse é um programa de família Biel? tá pensando o que, batata de cueca todo derretido daquele jeito aí você vai lá youtube.com barra batata DJ que amanhã tá tudo lá no ar, tá? toda essa tua palhaçada mas você vai editar aquela parte que ele mostra a cueca nem pensar, vou botar lá, não quero saber, se é pra ferrar a gente ferrar logo alô Valdo, um abraço pro Valdo se arrepende e depois que me atiçar não adianta mais quando me atiçar não adianta mais quando eu me mexer vai ver quem vai perder quando o mole vem pra cá, não tem hora pra acabar o clima tá esquentando e eu só vim me avisar se você não quer desistir e você quiser se assundir não só naquelas que pedem pra parar, pra parar na batida pode ficar à vontade aí, valeu Gui e depois que começar não se arrepende e depois que me atiçar não adianta mais quando me atiçar não adianta mais quando eu me mexer vai ver quem vai perder depois que começar não se arrepende e depois que me atiçar não adianta mais quando me atiçar não adianta mais pode ficar à vontade aí quando eu me mexer vai ver quem vai perder